Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, estou aqui mais um episódio de Toy Story The Face Que eu quero testar com vocês um glitch com o Ivan, pra quem não sabe o Ivan, galera, o desvivedor do jogo fez De usar vários sistemas de look e aumentar a chance de pegar a forma godly aqui, que eu não sabia que funcionava isso Eu tenho bastante sistema de look aqui, galera, que seria esse aqui, tá vendo? Justamente porque eu acho que estava no evento de Natal, aí meio que você ganhava isso aqui, acho que era Natal E tinha mais um evento também que meio que o meu acumulou aqui, como você pode ver, tem CoinBust vários aqui Eu também não sei se funciona para o sistema de CoinBust, tipo você colocar, você usar 10 de uma vez e, sei lá, acumula e você ganha mais sorte Ele no vídeo, ele usou mais ou menos, acho que uns 12, né? Você ganha 25 minutos? Não, acho que é 25 minutos, deixa eu dar um bizu Vou usar um aqui, você ganha meia hora, na verdade, ó, então ele usou 10, porque, ó, tchau, 1, 2, vou até usar agora pra vocês verem, ó Vai sobrar 2 pra mim ali, ó O teste, galera, é vez... Eita, deu 5 horas, o dele deu 2 horas e meia Pra ver se esse tempo que tá aqui, é o mesmo que vai aumentar pra conseguir pegar várias versões godly ali, ó Eu tenho o Piguet e o Titan Cinema Man, isso eu tenho, não tenho? Na verdade eu tenho muito tempo o Piguet e o Titan Cinema Man Cadê ele? Aí tá aqui... Ué, cadê? Aqui, ó Peraí, meu godly tá aqui, eu jogo desde sempre esse jogo, então é mais um teste pra ver pra vocês Se funcionar, é só alegria Eu não gostei tanto justamente porque ali tem Titan Cinema Man, mano Cinema Man eu não gosto tanto Eu queria que tivesse vários upgrades de Titan... Cameraman, na verdade Porque ele é um pouco mais bichado, vamos ver, galera Ó, os ex tem 5 horas aqui, né? Eu jogo mais um pouco e consigo ganhar umas vitórias e compensa isso aqui, tá ligado? Como nós sempre temos que esperar lançar a atualização pra ver se funciona ou não Então, vamos lá Vamos pegar aqui, deixa eu tirar aqui o básico Tirar em comum, raro e épico Não tirar não, né? Isso aqui é automático que eu ia vender Ó, só pra vocês verem aqui, ó Titan Cinema Man 0.4 E o Piguet de Titan Cinema Man 0.04 Ó, a primeira Já deu ruim pra caramba já, porque não vem nada de bom A segunda Ó, 3 épico Mas ele já tá vindo pra mim Eu vou gastar esses 23 mil, galera, porque eu tenho dinheiro pra caramba, tá ligado? Eu nem sei porque... Ó, eu peguei um mítico Um Titan Cinema Man Na terceira eu levo, já pegou 0.4 aqui Eu não peguei nenhum jetpack, já peguei T direto um Titan Cinema Man Né? Não Eu quero ver se vai vir Godre nessa brincadeira Mais uma Ó, um lendário Mas lendário meu tá vendendo também, não Deixa eu mandar aqui pro João Mítico Na terceira Ó, na terceira já veio o Mítico, vamos ver Nada Cara, no vídeo dele ele fez de primeira Já veio 50 Godre já, mano Tá ligado? Por isso que eu tô falando pra você que eu quero Eu quero o Piguet de Titan Cinema Man, mano Ou o... O Cameraman Ou o Speaker Man, mano Esse aqui eu não gosto tanto não Mas eu vou tentar mais uma Eu vou fazer até 15 mil Depois eu testo um pouquinho mais pra frente, galera Eu esperar ele atualizar aqui a lista Daí eu tento fazer no outro, né? Mais uma aqui Ó, mais um Mítico Ó, funcionou, mano Nunca ganhei dois Míticos tão rápido assim, pô Tá maluco? Vamos ver Fazer mais uma Ó, um lendário Né? O resto do Epic ali eu já tenho E mais uma Fazer mais Fazer 15 mil A última Mais um lendário Tá vendo? A porcentagem Ó, dois Míticos Dois Míticos Agora eu vou esperar, galera Mudar aqui e atualizar Que vai atualizar daqui a 17 minutos Então já volto Aí, galera Voltei aqui, ó Voltando 10 segundos Vou ver o que que vai virar agora, mano Qual o Titan Ó, ganhei até uma Crate Não tá nem querendo ganhar a Crate O que ganhei? Ah, é Nossa, deu antes, mano Do negócio Deixa eu ver Hum, Largue Laser Cameraman Mas veio Ninja também, mano E tem o Batspeakman ali, mano É, vou fazer com isso aqui mesmo 0.4 É o mesmo do outro Eu queria um Cameraman, né? Mas eu já tenho o meu aqui Então vamos ver se vai dar certo, ó Ó, já veio um Batspeakman ali Veio Nossa, no mesmo lugar Repetiu as duas vezes a mesma coisa Veio aqui em cima O Raro e o Raro e o Normal Caramba Esse daqui tá repetindo muito O Batspeakman na esquerda, mano Dá 3 Batspeakman Épico Um novo lendário aqui embaixo Né? Ele vem um Ninja Cameraman pra mim Mas agora começou a vir mais Ó, lendário Mais um aqui 2, na verdade 2 lendário Caramba Ah, nada 2 Spakman também Raro Ó, mais um lendário embaixo aqui Nossa Ah, não, é Eu tô cheio de lendário agora Nossa, 3 seguido 3, 4, na verdade Ó, 4 Batspeakman Nenhum aqui Um pickman Um raro ali também Nada Sempre quando ele começa a vir nada assim Você pode saber que aí vem alguma coisa Ó, mais um lendário na esquerda E 3 Spakman aqui Acho que esse aqui não vai vir mítico não, mano Por causa da atualização, né? Então vamos gastar aqui, ó Mais um lendário Caramba, quanto lendário que eu peguei? Mais um épico Mais uma vez Um épico Mais um lendário Nossa, esse aqui eu acho que é a leva do lendário Parece que é mais difícil que a versão anterior Por causa das porcentagens, né? Mas o outro também é 0.4, pô Vamos ver Mais um épico Ou mais três vezes eu acho que dá, ó Nada de bom Uns básico Nada Padrãozinho E um mítico Na última veio o mítico Um Um Mítico Mítico Mas por que que a tela ficou escura? Deixa eu abrir menu e nem percebi, né? Ah, galera Eu consegui pegar dois de uma Olha lá, tá vendo? É esse aqui eu já tenho, ó É o Larg Laser Eu peguei um Larg Laser E três Titãs Né, uma mãe Cara, eu acho que Meio que aumentou um pouco mais A porcentagem, tá ligado? Tá fazendo lá Até o João falou Tá funcionando um pouco Sim, ó Três mítico, pô Eu tava querendo pegar mais um câmera A meia ali, né? Mas agora já gastei tudo o dinheiro já Só pra mostrar pra vocês Se tá funcionando não é esse glitch E eu peguei o dobro de tempo ainda Da versão do Do cara, né? Que eu peguei Eu peguei dos Acho que duas horas e meia a mais Né? Que eu tava testando ali Sobrou quanto pra mim? Cara, será que isso aqui funciona com dinheiro também? Vamos testar? Vou mandar pro João aqui Vamos testar de dinheiro Eu acho que não funciona, mano Porque Que se funcionar de dinheiro É Tipo Tem como ativar também, cara É usar vários de dinheiro, né? Vai que ele dá o dobro do dobro Vou usar cinco só Só pra testar Vamos ver Quatro, cinco Ó Cinco horas ali, ó Vamos lá Bora, João Vamos na Novo mapa ali Calma que eu tô sem Eu tô com titã Mas falta eu pegar alguma Eu tô sem médico Ó só o tanto de lendário que eu peguei Que galera aqui Se liga Cadê o Cadê o médico? Aqui, o médico Vou pegar o médico Se não vai ficar sem Não, o dinheiro não funciona Só dá Mais tempo mesmo Ah, vai ter um tempo extra ainda, pô Vou jogar Vou jogar uma Coloca o speaker Speaker? Que speaker? Ah Esse vai ser A próxima Entra aí, João Depois eu vou tentar trazer outro vídeo pra eu dizer Um showcase novo aí, tá ligado? Que eu peguei um personagem aí Que eu não tinha antes O João acabou pegando ele Acabou comprando Então dá pra testar aqui, ó Cara, se desse Olha o jeito que ficou Minha barra Minha barra ali embaixo Galera, olha isso Lucky Ele lucky Aí tem aqui Aqui tava a dobro coin, né? Oxe, eu tava com muita sorte pra pegar os personagens Calma aí, deixa eu ver aqui Meu presidente Eu vou colocar um pouco mais pra trás Se o João defende lá Eu defendo aqui a parte de trás Deixa eu ir pros cantos já Meu som tá alto aqui Eu tô sem som Não, o som tá com sempre um pauzinho Que tem hora que dá uma explosão Dependendo do personagem que você pegar ainda Aqui eu posso colocar um dele, mano Deixa eu ver até o limite que pega Pega até aqui, ó Isso aqui custa quanto? Custa 300 Eu tenho 200 O primeiro vai passar de qualquer jeito Também é fácil gastar com um presente Alguns passar não pega nada Eu não tinha visto as unidades do João, mano Então não dá pra saber se ele tá com os caras bons Ou os caras ruins, mano Tem um dele aí Esse aqui eu só vou ampliando pra frente, tá ligado? Aqui, dentro da fase não dá pra ver Qual unidade do seu parceiro tá Mas se não ele é bom pra caramba Se eu visse o que ele tem ali Aí eu vou ganhar mais 200 Então, ó Eu coloco mais um aqui, ó Depois ele vai dar tapa nos caras da frente, mano Ele coloca um dele também Vou colocar dois Esse aqui não é médico não, né? Não é médico não Médico tem a garrinha Tá certo? Negócio de mais 100 Até fazendo a curva ele vai desaparecendo, ó Tá vendo? Aí mais 100 aqui E mais 400 aqui O João já colocou O João ama esse sinistro, galera Toda fase ele coloca um sinistro O sinistro é rápido pra caramba, se for ver Deixa eu ver o que eu consigo... Olha lá, o sinistro Ele começa com um segundo Mas ele tem milzão, mano Aqui, quase que eu consegui fazer o update 2 Já pra ficar mais rápido ainda Mas eu vou pôr um pouquinho esse presente Na próxima eu faço o update aqui Porque agora eu não preciso tanto assim Daquele ali, né? Cara, nível 2 Ele tira milzão, mano Tá maluco Posso aumentar aqui a porcentagem desse aqui Deixa eu ver, tá vindo algum bom? Tá vindo um boss ali, mano Vou deixar ele upado Passei 150, 0.5 segundo Esse aqui eu preciso de 500 Se o João não acabar destruindo os caras Que tão vindo na frente aqui ainda Ele tá esperando juntar milzão Agora tem milzão Vai deixar nível 3 O meu aqui é 1500 Gasto 500 aqui Gasto 500 aqui O granão vai passando ainda Bom que arrancou bastante vida dele já Ih, 1500 Não tem 1500 Ih, não vai dar não Ele vai muito rápido Cara, que vacilão, mano Vai lá, João Resolve essa treta aí Esse aqui é um pouquinho mais lento Mas passou com 500 ainda Devia ter colocado ele no meio aqui, mano Pra evitar Agora tá vindo 2, ó Deixa ele upado pra 900 Joga 800 aqui E deixa daqui E faz o update pra cá Deixa o que do João aqui atrás Esse aqui devia ter colocado um pouco mais pra trás, galera Ele pega uma... Ó, ó Ó a passada Ah, já deu ruim Já deu ruim Já viu, parceiro Cara, pior que eu não tenho nenhum pra enfrentar isso aqui, não Ah, o João Aí agora sim, é Ele lembrou que tem um engineer O João lembrou que tem engineer na última segunda É sacanagem, né Esse aqui vai passar de qualquer jeito, ó Eu preciso de 3.500 Aí meuzão ali Aí meuzão aqui Já era Como perdemos? Oxi Nem vi, mano Ó, galera Ganhamos 100 ali, ó Ganhamos pela Wave Ganhamos o dobro Ganhamos o Friend E ganhamos o Coin Buster Que eu tô usando aqui embaixo, né Então não funcionou esse esquema, não Mas o glitch inicial parece que funciona, mano Se você usar pelo menos umas 5 look ali Look Buster Eu nem vi como a gente perdeu A J.K. malena Mas é isso Deixa o like no canal Até a próxima Valeu, galera Tchau Tchau Tchau